Podem ver lá dentro, partiu tudo, as banheiras, tudo, 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 mas eu não falei nada com ele, só calei. No dia seguinte, a confusão em casa começou quando o acusado ameaçou tirar a vida da mãe com uma faca. O meu filho teve coragem de pegar uma faca para poder me picar. Então ele disse, mamã, eu vou acabar o meu trabalho, eu quero terminar o meu trabalho. E eu lhe perguntei, que tipo de trabalho? Ele disse, eu não sei, eu só sei que tem uma faca na mão, eu quero picar a pessoa, eu quero matar. Eu lhe falei, tá bem, se você quer matar, vamos comigo. Fui com ele até a esquadra. Logo que eu cheguei na esquadra, expliquei ao senhor que estava a trabalhar, mas o senhor só me explicou. Tá bem, mãe. Como ele está fazendo muito estrago lá na tua casa, nós só vamos lhe manter detido até 18 horas. Quando forem 18 horas, ele depois vai sair, procura uma família para ver se resolvem os problemas, eu disse, tá bem. No dia seguinte, já solto, o acusado pegou uma pedra e atingiu várias vezes na cabeça da tia. De repente, eram três horas, quase quatro, eu escuto a minha irmã gritar, mana, mana, eu estou a morrer. Eu saio logo, logo que eu saio, afinal de contas ele já tinha dado a primeira vez no peito da minha irmã com esta pedra. Com esta pedra, ele deu no peito da minha irmã. Quando eu estava quase a chegar, ele já estava na segunda pedra, que caiu na cabeça, como estava um bocado escuro, não dei. A terceira pedra, eu acusou, é que me caiu aqui assim na perna. Calhou-me na perna e depois não consegui mesmo fazer nada. O jovem ainda levou a irmã menor como refém até a estrada, onde bateu várias vezes com a cabeça da criança ao chão. Eu estava a tentar socorrer a minha irmã. Ele agarra uma das minhas crianças de sete anos, leva até aí no asfalto. Pega na criança de patas oares, pegou a minha bebê, deu três pancadas na cabeça da minha bebê e a minha bebê ficou desmaiada no chão. Esta história foi contada na sexta-feira. A informação que nós tínhamos é de que o cidadão estava detido, embora tenha passado a informação de que parece ter problemas mentais. Só que depois da reportagem, nós recebemos um áudio da própria mãe do jovem, completamente alarmada, porque ele já estava assolto, infelizmente. Ele teme, ou é no caso, ela teme, que ele mete outras pessoas da família, ou mate outras pessoas da família. Nós vamos acompanhar o áudio para termos noção do que é que este jovem está a fazer. Já matou a tia, feriu gravemente a irmã com a cabeça no asfalto. Nós tínhamos a informação de que ela estava detido, agora está assolto e ainda pode cometer outros crimes. E o pior de tudo isso, a polícia, a PGR, está assistindo de camarote. Vamos ouvir o áudio. Muito boa tarde, equipa do Falangola. Mais uma vez, por favor, eu estou aqui. Eu sou a mãe do menino que matou a irmã e ainda por cima tentou matar também a outra irmã mais nova que se encontra nesse momento no hospital do Maria Pia, entre a vida e a morte. Por favor, encarecidamente eu peço, eu digo agora, o meu filho está foragido. Eu não sei o que se passa com a polícia, que de novo o meu filho está foragido. Sempre mesmo, meu Deus, eu estou a pedir, encarecidamente me ajudem, porque eu já não sei o que fazer. O menino, neste momento, ele vai até as escolas onde estudam os meus filhos, com uma arma branca na mão, quer dizer, uma faca, à procura das crianças. E ainda por cima, ele fica todo o tempo a rodar o nosso bairro. E é visto por muita gente conhecida. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque neste momento eu só sei. Estou mesmo mal, 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 preciso da vossa ajuda, para que agarrem este menino, para que ele entre numa psiquiatria ou entre na cadeia. Ele matou, não pode estar solto, porque da próxima vez poderá sermos também nós, como outros parentes. Eu não sei, ele agora é uma ameaça, por favor, encarecidamente, eu peço. Uma mãe desesperada, uma mãe desesperada, a pedir que prendam, por favor, o filho que matou a tia e tentou matar a própria irmã. Onde é que está a polícia? Se o indivíduo tem problemas mentais, então que se prove isso, que ele tem problemas mentais, e vai para uma psiquiatria e lá é controlado. E lá é controlado. Se não tem problemas mentais, e se provar que ele está com as faculdades mentais em dia, que vai para a cadeia. Ele já esteve preso por algumas horas na passada semana. A própria polícia disse, não, ele só vai ficar preso até as 18 horas depois, soltamos e vocês, a nível da família, resolvam o problema. Quando soltaram, aconteceu o que aconteceu. O cidadão matou a própria tia, feriu gravemente a própria irmã, foi para a cadeia, porque matou. A polícia aí disse, não, vamos prender. Só que depois voltou a soltar e o homem estava foragido. Voltou a soltar e a família, no caso a mãe, teme que este cidadão volte a matar alguém da família. Está nesta altura ela, ele, andar alguns pelas escolas aí do bairro, sobretudo em escolas em que estudam irmãos dele. E está com faca outra vez, pode tirar a vida a mais alguém da família, a mais um irmão. E nós vamos deixar que isso aconteça? Nós estamos a assistir isso de camarote? Bem, aqui a nível do Falangola, o nosso papel está a ser feito. Estamos a divulgar, estamos a denunciar. E aqui é importante que se faça esse recalce. Se ele tem problemas mentais, que se prove documentalmente através dos exames, que ele tem problemas mentais e vai para uma psiquiatria. E na psiquiatria, ele vai ser cuidado como deve ser. Já matou, já cometeu um crime. Se ele não tiver problemas mentais, ele que vai para a cadeia e cumpre aos 24 anos. É assim que tem de ser. A sociedade tem de ser lei. Tem de ter lei. E não vamos assistir isso de camarote. Reparem para ouvir a própria mãe a dizer e não sei mais o que é que posso falar da polícia. Porque a polícia soltou. Ou no caso a PGR, soltou. Porque não encontraram argumentos para continuar a manter o indivíduo aí preso. Mesmo matando. Ainda há a hipótese dele ser ou ter algum problema mental. Esta hipótese só está mesmo na hipótese. Porque não há nenhum exame que confirme isso. Se não há nenhum exame que confirme isso, ele que se mantenha detido. Infelizmente, assim nós não vamos.